Música Tine oi, GSM, Sihari, Centro, Bambu, Ida e Araioa, onde for receita abaixado. Coordenador de Zona Especial Econômia e Social Mercado, João Gonçalves Atolier Hira Kneja, foi realizada a cerimônia assina a Coro Serviço Amuto para o Instituto Bambu Tibar. João Hatetem precisa ter o Centro Bambu, Ida e Araioa, onde a comunidade de Araioa deve cura ao, onde for mais benefício bacira, no mais for receita abaixado. A minha intenção é ter o Centro Bambu, Ida e Araioa, onde for mais benefício bacira, então aproveita para a transformação maconutina. A minha intenção é incentivar a produção, a minha população será renovada, a minha apoia, coordena, coopera, e o serviço irané. O diretor executivo instituto Bambu Tibar, Abilun Emmanoel Barros informa, esse serviço Ramutu Cozinhos, onde realiza plano Atuhari Centro Bambu e Arraioa. Bem-me a começar pelo Arreba e a parte da produção do Limão, e essa também a procuração do Marconi. Porém, a qualquer momento, o tempo, a avaria, vamos ver, a fita de erros. Então, antecipadamente, a nova parte da Comissão Executiva, o Perão Executivo, vamos ver lá para o Limão. E a tempo, o barco se visita a vacina, a companhia do Presidente da República, vamos ver, vamos aproximar, vai ter nem dois turistas, vamos, vamos ver o China, já o apoio vai no Instituto Bambu, e a máquina servem antes, mas a máquina servem uma cooperativa quase anteriormente. Antes, o governo Lihusi, o Ministério do Assunto de Economia, a única trabalhadora na entorno para a Escola Irai Livre, quando a fila Mãe, o Instituto Bambu, Lihusi, a atividade de produção, a matéria-prima, a Cira, a Nebe Iha, Abraão Amaral, Jemen.